Boa noite a todos e a todas. Eu sou Claudenir de Souza, sou doméstica há 30 anos, moro em Campinas. E a Melinha esteve nas PLPs quarta-feira e falou da Comissão da Verdade. Eu era uma alienada criança, adolescente, mas me interesso muito por isso. Por isso estou aqui hoje, estou até com medo de como vou embora para Campinas agora. E eu gostaria de saber de vocês... Porque é um impacto muito grande, a escola não dá isso para a gente. E eu vou estudando, escrafuxando, porque é um assunto que me interessa muito. E isso daqui, da questão do recorte de gênero, foi extremamente importante para mim. E eu gostaria de saber de vocês, da Comissão, tanto estadual como nacional, se têm recebido ameaças dessas famílias. Porque, como ela retratou no texto, são famílias importantes, que têm uma importância financeira, que têm um nome e que até a gente trabalha para algumas delas. E como é vocês enfrentarem isso? Eu gostaria de saber. Boa noite, companheiros e companheiras. Para nós é uma honra estar aqui. A gente está falando da Inês Etienne. Meu nome é Lúcio Franci, sou do Tortura Nunca Mais. E a gente gostaria de registrar a passagem da Inês Etienne pelo Grupo Tortura Nunca Mais, que foi a última fase da militância dela antes de sofrer o acidente, onde já foi narrado aqui pela Melinha. Mas a minha questão, que eu gostaria de colocar, é uma questão de gênero. E foi colocado aqui o fato das torturas, da submissão que as mulheres passavam, e ainda passam nos dias de hoje nos Cáceres. Eu acho que a tortura política acabou, mas a tortura nos presídios e nas delegacias continuam de uma forma mais ou menos velada. A minha colocação é a seguinte. A gente percebe, porque lá no grupo a gente é advogado também, vi doutora Rosa, de presos políticos, e, através desses processos, a gente percebe que também essa submissão e a tortura em relação à mulher foi de uma forma tão violenta e que muitas delas, por exemplo, não puderam ser mãe mais. A questão da maternidade foi citada aqui. Muitas delas não puderam ser mãe. Muitas delas, por exemplo, foram, se separaram dos seus respectivos maridos porque não conseguiam mais olhar para eles depois de terem sido violentadas nas câmaras de tortura. Então, eu queria fazer essa reflexão, que eu não vi ainda nenhum questionamento sobre isso, a destruição da família, além da própria vida da mulher, que não é questão de gênero, ela era destruída psicologicamente, fisicamente, e também a entidade familiar era destruída porque muitas delas não conseguiam mais viver os seus maridos nem os maridos vê-las após a tortura e o que elas sofriam. Então, nós temos casos em que os torturadores levavam a mulher na frente do seu marido e falavam que o seu marido disse isso de você. E depois o homem falava que a sua mulher te entregou. E muitas vezes era mentira. Eu conheço um caso, que inclusive nós atuamos, em que a pessoa falou que o meu marido jamais faria isso, meu marido não iria fazer isso e nem falar isso de mim. E resistiu àquilo, e quanto mais ela resistia, mais ela apanhava. Então, eu queria fazer essa reflexão sobre a questão, além da destruição física e psicológica, a destruição da família, porque a maioria das mulheres que entraram casadas saíram separadas. Eu sou o Vitor Quarenta, sou diretor da União Estadual dos Estudantes e agora coordenador da Comissão da Verdade da União Estadual dos Estudantes, Alexandre Ivano Quileme. Bom, vou fazer um convite aqui, na verdade, e em cima disso um lembrete. No dia 1º de abril, a próxima segunda-feira, a União Estadual dos Estudantes vai estar lançando a sua Comissão da Verdade às 19h30, na Sala dos Estudantes, no Largo de São Francisco. Então, acho que é muito importante que todos estejam presentes. O Adriano vai estar, a Comissão da Verdade Nacional também vai estar presente, entre outros grandes nomes, por dois motivos. O primeiro motivo é porque, se houve luta e resistência, e houve, de fato, por parte dos dois gêneros, mas principalmente das mulheres, essa luta também se deu no movimento estudantil. A gente tem nomes como a Yara e a Avelberg, a gente tem nomes como a Elenaria Rezende, resistentes e combativas lutadores do feminismo, e também da democracia brasileira, que nos honram no movimento estudantil e nos dão coragem e nos dão a trilha para continuar lutando. Outro motivo, que ainda é muito importante, é que a gente não precisa mudar só o cenário do esquecimento no Brasil, mas a gente precisa mudar também o cenário da nossa Universidade Brasileira, que é coberta de machismo e de esquecimento. A companheira Soraya, reitora da Unifesp, com quem eu tive contato na audiência com o ministro Mercadante, já se posicionou, quanto à Comissão da Verdade da Unifesp, e nós estamos criando as Comissões da Verdade em todas as universidades. Onde existiu o esclarecimento, onde tiver a possibilidade de esclarecimento e de luta do feminismo e da resistência democrática, nós vamos estar presentes. Então, semana que vem, segunda-feira, sete e meia da noite, no Largo de São Francisco. Obrigado. Eu tenho uma história, que eu fui militante, fui para o exílio, Como é a senhora? Tereza Cristina Collier. Eu previ o que ia acontecer, já tentaram me prender, já fui presa em 68, tentaram me prender em 69. Eu estava, pelo que eu estava sabendo, eu sabia que o pau ia quebrar, e aí, então, fiz a escolha que fui-me embora. Fui-me embora, ficava com as informações, foi muito duro o exílio. Agora, veja só, eu era da Ação Popular, eu frequentava o Palácio de Dom Helder Câmara, entendeu? Então, eu era da AP, então, quando se fala dessa colaboração da Igreja com a ditadura, quer dizer, porque todo mundo no Brasil é católico, apostólico, romano. Então, eu vivi na França, e quando a senhora estava falando, eu digo, meu Deus, está na hora, porque, por trás desses valores manipuláveis, eu acho que tem uma falta de educação, e falta de educação cidadã. Então, eu quase, ali a senhora falando, e na minha cabeça eu dizia, vamos fundar o... Como é que é aquele... A separação da Igreja e do Estado, aqui, a laicidade, pronto, o Estado laico, entendeu? E botar as igrejas no lugar, agora, para fundar o Estado laico, tem que reforçar a escola e o sistema de educação, entendeu? Só isso, porque... Para deixar um pouquinho do Helder na história, que eu acho que também fez alguma coisa, não é? Boa noite, meu nome é Maria Celina, eu vivi nessa época no Recife como estudante, escapei de ser presa por falta de dinheiro, por um erro de comunicação, e por uma coisa ridícula que foi me proposta. Eu trabalhei, e como Ivone lembra, de por nada se era chamado de comunista, na minha ficha no SNI, o meu crime é que trabalhava com o Dom Helder Câmara. Trabalhei com o pessoal da família Collier, e eu até queria saber se encontraram o corpo de Eduardo Collier. até agora. E eu queria ressaltar a importância desse momento, e insistir também no aspecto que a companheira levantou e que a Ivone levanta, da questão da educação, e a importância desse momento para se contar a história do Brasil. Porque a gente tem uma história mal contada da escravidão, e a gente corre o mesmo risco de ter essa história também mal contada. Então, é fundamentalmente importante esse resgate. Agora, eu queria só, para terminar, primeiro dizer, dar uma informação. As mulheres, um grupo de mulheres que foi presa em Recife, e como estavam no Bom Pastor, as irmãs facilitavam que a gente entrasse, e elas fizeram um documentário, ajudado pelo Ministério da Justiça com a Comissão de Anistia, chamado Vou Contar para os Minos Filhos. Então, a família foi quem salvou a memória da luta de Allende no Chile. Fizeram uma pesquisa e disse que quem transmitia ainda foi a família. Então, essa história tem que ser contada. Como o canto, tem assim, um canto de crianças que dizem, nossa história tem que ser contada. E a outra coisa é da superficialidade, como se chamava alguém de comunista. A gente estava trabalhando na zona rural da Cana-de-Açúcar, que é mais violenta, continua violenta do mesmo jeito. E nós chegamos para um cortador de cana e dissemos assim, olha, você está sendo acusado de comunista, e você vai ser chamado. O que você vai fazer? Ele disse, olha assim, bom, se eu, o Exército, me chamar e me perguntar o que é comunismo, e se ele me disser, é escravidão, depois ele está aí. E se ele me disser, é libertação, aí eu digo, deixa eu vir. Desculpa até pelo adiantado da hora, mas eu não pude deixar de falar, até pela fala da companheira Ivo de Nebara. Foi uma aula, apesar de a gente estar cansado, mas foi uma aula. E a gente sabe que a história sempre mostrou o lado muito masculino agressivo. Eu não diria assim, eu não tive o sofrimento nem a honra de passar por esse período diretorial. Eu sou de Pernambuco também, sou de Garanhuns, mas passei também aqui em São Paulo. Eu vim muito cedo para cá e engravidei também muito cedo. Tenho cinco filhas e foi muito difícil criar essas cinco meninas, até pelo machismo que é implantado na nossa sociedade. E é muito gratificante saber que o véu da nossa história está sendo levantado. E, como disse a nossa companheira ali, que a história desse escravidão foi mal contada e, com certeza, a história do período da ditadura também foi mal contada. Mas nós estamos tendo a graça de ser agraciados, de saber que agora a história está vindo à tona. Os culpados estão sendo punidos e muitos não vão ser punidos, mas vão ser manchados pela história, por derramamento de sangue. E parabéns às mulheres nesse mês. Parabéns também ao Adveno Diogo por essa iniciativa da Comissão da Verdade e às nossas companheiras, que tão tarde começaram a ter o direito de votar, mas que tão grande avançaram. Prova essa que hoje a maioria aqui era mulher. Muito obrigado. Boa noite. Gente, vocês me desculpem, mas a hora não permite comentários. Eu acho que cada pessoa que participou desse debate trouxe um pouco da sua própria história. Quer dizer, na realidade, não foi um debate sobre um pedaço da minha palestra, mas foi uma história que todo mundo que está aqui presente está vivendo ou já viveu e está partilhando. Então, para mim, isso é o mais importante, perceber o número de pessoas que fazem parte da Comissão da Anistia, da Comissão da Verdade, da nacional, da local, os estudantes, as universidades, como há uma mobilidade nacional e uma reflexão nacional que está sendo feita. Então, eu queria terminar agradecendo a nós todas e nós todos por essa luta e por esse momento histórico único que nós estamos vivendo no Brasil. Então, uma boa noite. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.